Vocês viram que o nosso cenário está maravilhoso hoje aqui e eu vou chamar então o Ricardo Sturt, que entende tudo de decoração. Chega mais, Ricardo. Pra falar sobre cores, flores, tendências e tudo mais. Então vamos lá. Ricardo, tem tanta coisa pra perguntar. Vamos lá então, tirar dúvidas de todo mundo. Bom, primeiro passo quando se pensa em decoração. O que é a noiva, os noivos? Mas acho que a noiva deve dar mais pitaco nessa hora do que o noivo, não? Já mudou bastante. Já mudou? Mudou. Mudou, não mudou, André? É, hoje a gente tem noivos muito mais ativos do que a noiva na decoração. Primeiro passo é escolher o que? A cor, as flores, o tema, o estilo? O local que pesa? O local pesa bastante. Porque é a partir dali que a gente vai destrinchar as necessidades do que a gente precisa decorar. E do que realmente precisa ser decorado. E do que é bonito já no local e que vai compor o cenário junto com a festa. Vamos falar um pouquinho de tendências. O que está em alta agora? Agora, eu até li na internet algumas coisas e acho que muda de ano para ano um pouco, né? O que está em alta agora quando o assunto é decoração? Assim, tem alguns pontos que são elencados todos os anos como tendências. Ah, a cor violeta, por exemplo, em 2018 é a cor do ano. É a cor violeta, aquele lilazinho, que está para o roxo, né? Aquela violeta da avó, aquele tom lá. É bem aquele tom. Então, é elencado. Mas, assim, dentro de todas as tendências, eu aponto o cristal, trabalhar muita transparência, muita leveza. Eu aponto o tapete, usar muito tapete, sobrepor os tapetes, botar um em cima do outro. Às vezes, fazer uma padronagem diferente. Os tons de terra, marrom, cinza. E eu acho que não é uma tendência, mas eu sempre converso com as noivas sobre isso, é o branco. Porque branco, ele é sempre branco. E ele vai ser sempre branco. É o clássico. É o clássico, exatamente. Então, tu vai olhar o teu álbum de casamento daqui a 10, 15 anos e vai achar que era um casamento clássico. Que era um casamento de bom gosto. Lustre, por exemplo. A gente tem aqui uma mesa, né? Que você decorou e a gente tem um lustre. Queria que você falasse um pouco do lustre. O lustre tem peso, ele é elegante, ele é bonito. Ele traz peso, ele traz a elegância, ele traz sofisticação, ele traz um poder para a festa. Hoje em dia, a gente tem usado o lustre um pouco mais baixo, justamente para ele aparecer mais. Isso aconteceu ao longo do tempo porque os locais foram diminuindo, o pé direito foi ficando um pouco mais baixo, então a gente foi adaptando. Antigamente, os lustres eram grandes e ficavam lá em cima. Então, foi se criando essa ideia de o lustre mais baixo, ele entrar mais no enquadramento da mesa, ele fazer e compor o cenário junto, não apenas iluminação. Uma outra pergunta. Quem tem dois locais? São duas dores de cabeça diferentes? Porque, por exemplo, aí se se preocupar com igreja, por exemplo, e mais um local de festa. Aí são duas decorações distintas. O que tem que pesar para quem vai para a igreja, por exemplo? Quando tem igreja, Marja, geralmente a igreja já tem a beleza dela em si. Então, as noivas, no geral, elas já sabem que o menos é mais ali. Então, a igreja, as decorações são mais tradicionais, elas pendem muito para o branco, apesar de eu já ter feito, e o Ricardo aqui já ter feito outras cores, principalmente em igreja. Isso é diferente quando é a cerimônia no próprio local. Mas eu creio que não seja uma dor de cabeça, assim, sabe? Porque a igreja é muito fácil elas escolherem. O que mais tem detalhes são... O local da festa. O local da festa. Devido aos vários ambientes que são decorados. Na igreja, só fazendo um parênteses da Andréia, às vezes as noivas não têm a mesma noção que o decorador tem. Então, por exemplo, a gente tem algumas igrejas históricas pelo Estado que têm um corredor muito estreito. Então, a gente não consegue fazer uma decoração aquela que ela viu na revista. Mas a gente tem igrejas novas que têm um corredor largo e a gente pode fazer. Então, tudo isso a gente vai ponderando na conversa com a noiva, vai explicando para ela o porquê disso ou daquilo, o que funciona e o que não funciona para ela. Ricardo, última dica que você acha que é essencial para que a noiva fique satisfeita com a escolha da decoração? Conversar. Falar tudo? Confiar e conversar. Eu acho que conversando e deixando bem claro quais são os seus objetivos e o que vai lhe deixar satisfeita, é o melhor caminho. Porque a partir dali o profissional vai se sentir confortável de trabalhar e saber até onde ele pode ir e o que ele pode colocar na festa. Porque até mesmo quando ele escolhe o profissional, tanto do buffet, como qualquer segmento do casamento, eu sempre falo para as noivas, tem que ter empatia, a confiança. Tem que ter a cara dos noivos. Tem que ter. Tem que ter porque vai ter coisas, quantas situações que teve que a noiva não consegue mensurar o que ele está tentando passar, apesar de ter toda a experiência, enfim. Hoje nós temos as redes sociais que estão ali, expondo todo o trabalho. Nós vamos falar depois com vocês sobre essa questão de internet, tecnologia e tudo mais segura, Andréia, que ela quer falar tudo agora. Eu vou agradecer a presença de vocês. Vamos continuar aqui com a gente, Andréia vai voltar. Ricardo, fique à vontade aqui no nosso cenário. Obrigado. Tchau, Deia. A Andréia vai aqui. Agora é hora do show de dança. A Andréia vai sair daqui a pouco, mas daqui a pouco ela volta aqui. Sim. Vamos dar mais dicas para a gente. Obrigado.